Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Audrey e você está no MeditaZen. Hoje nós iremos dar continuidade à meditação Ho'oponopono para o dinheiro. Dinheiro, estamos no décimo sétimo dia. Coloque-se numa posição confortável e repita comigo. Dinheiro, eu sinto muito por insistir em ter sentimentos ruins que te afastam de mim. Dinheiro, eu sinto muito por não pensar em dinheiro como eu deveria. Dinheiro, eu sinto muito por esquecer que eu sou o criador da minha própria riqueza. Dinheiro, por favor, me perdoe por demorar a entender a fórmula para a criação de dinheiro. Dinheiro, por favor, me perdoe por pensar e pensar e pensar em pobreza. Dinheiro, por favor, me perdoe por não ser inteligente nos momentos certos. Dinheiro, eu sou grato por ter uma nova história com você. Dinheiro, eu sou grato por saber que você está tão disponível para mim como o ar que eu respiro. Dinheiro, eu sou grato por saber a cada segundo que mais dinheiro está sendo fabricado para mim. Dinheiro, eu sou grato por saber que euitero você é inteligente nos momentos certos. Dinheiro, eu te amo por tornar a minha vida divertida. Dinheiro, eu te amo porque agora eu entendo como você funciona. Dinheiro, eu te amo de agora em diante Eu sou rico Eu sou milionário Eu tenho tudo o que eu quero Dinheiro flui para minha vida E um fluxo sempre constante Eu sou milionário Tchau, tchau.